Música 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 Vamos embora Temos que a bacalharia com essas babes Epa, aquele moreno meu Aquela tá desunda Ai, tá que é largo Não posso pensar nisso Aquela Alexandre é mulher muito boa Aquilo é um estrondo A mulher é tesuda, pequenina Atenção com ela Toda grossa, toda grossa Não tens nível lá fora tu, né? Estás-me a ver com um cara pequeno e já há alguma coisa pendente Eu, tu é louco Música É tão bonita, disse isto porque sei que o Bruno também pensa o mesmo Ah não, isso são boatos Não, por acaso és muito bonito Ah, obrigada Música De casa A Jéssica é que vai ter que descobrir o seu parceiro Com quem tem o seu segredo? Eu desconfio que é com a Com a Joana Não sei, eu acho que Que a voz me quis fazer essa surpresa Eu gosto de mulheres pequeninas, gosto do bronze dela Gosto do sorriso dela Gosto tudo em ti Adoro, 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 adoro Oh, Wilson Queres trocar que eu dormi com a Jéssica? Queres que sabes? Eu que lhe digo Eu que lhe digo Ah, 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 ah Você danças lá fora? Eu? Sim Eu passo os dias, as minhas noites nas vadas de bronze Ah, 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 ah É o Bruno Tem a certeza? É o Leão Eu não queria, mas acho que é É um segredo, só é segredo contigo Um dia da manhã temos que começar a jogar Não é morena, mas eu gosto Tem aquele charme Aquele cabelão E eu adoro o cabelo dela Agradeço, agradeço Foi uma boa escolha O Bruno já tinha dito que era um especialista em mulheres Portanto, mundanassas, leiraçasassas, ruivaças é o que vier Vamos então ligar ao confessionário, vamos lá Olá Olá Olá, Teresa Estão muito à vontade, os dois não é para se gabarem? Estão bem? Sim, sim, sim Alegres e contentes por serem um par? Não Ah, muito bem O Bruno já está ali Pensava que nós não sabíamos, a gente sabe, não é? Ah, Bruno, então passa a criar a finfarce, disse você A uma morenaça zona E a voz Fê-lo a finfarce, sim A uma loiraça zona Sim, porque a Jéssica é linda, não é? Como é que você ficou? Nunca mais a encontrava, para começar, não é? Portanto, a voz A voz fê-la andar no chinelo, não é? Isso que você dizia À procura À procura De quem era o seu par E depois nunca mais a encontrava Se fazia aquele olhar a matador Faça ela olhar a matador Mas nunca mais ninguém lhe dizia Olé Como é que foi quando descobriu que era Ou quando a Jéssica lhe disse Não sei como é que foi O que é que sentiu? Tranquilo Tranquilo, mas contente Ou tranquilo para baixo? Não, não posso dizer que fiquei desgostoso Não, não digo isso, mas tranquilo É uma rapariga bonita É, é boa para partilhar Boa para partilhar O segredo? Sim Sim, vão fazer um bom par Jéssica Sabe? O que é que disse? A Jéssica só se rir, meu Deus A Jéssica disse à vós O que eu não queria de todo vós Eram loiros, olhos claros como o Bruno Eu não gosto nada de rapazes deste tipo Não ia ser fácil Nessa altura não sabia que o Bruno É que ia ser o seu par, não é? Não sabia ou não queria saber, querida? Eu não fazia a mínima ideia Mas quando soube disse Ah, eu não queria Porquê? Porquê que não quero o Bruno? Não gosta de louros? Não gosto muito de louros, olhos claros Gosta ou não gosta? Não Não, gosta mais é de... Desculpa Bruno Eu também não gosto e sou obrigada a comer A comer não vais comer de merceza Ó Bruno Ó Bruno, trate... Olha pá, é a nossa princesinha Você tem que puxar dos galões Faça de conta que está num casamento, num batizado Tem que dar sempre fardado Olha que a pequena, olha para a cara dela Jéssica ficou um bocadinho ofendida, não é? É a nossa comida Não é nisso, é tudo preciso Ó filha, pode não ser, mas que é boa é É isso, o rapaz já disse Até agradeceu a vós, não foi Bruno? Foi sim senhora Disse cá, gosto muito Adoro o cabelo da Jéssica, foi ou não foi? Foi sim senhora Portanto está a ver, ele gosta de si Jéssica Não estás a começar a contradiar Também gosta dele Gosta? Eu sei que gosta mais de carecas musculados Porquê que não lhe pede para ele rapar o cabelo? Vai ver que ele fica logo cheio de si Quem são os carecas musculados? Porquê que gosta de carecas musculados? Estava a falar de quem? Os carecas ou morenos? Não, morenos, carecas musculados Eu pensei que era o Bruno e disse Pai, mas só eu a imaginar Há algum careca musculado que está agora em casa já a fazer olhares de matador? Oh Bruno? Não Não? Não Nem olha para cima Não, não vai fazer olhares de matador porque não há motivos para isso Mas tinha namorado? Não 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 Ou sim? Não Não Bem, Bruno, diz que os portugueses querem olhar querem a canal O que eu quero saber é se vai haver canal entre si e a Jéssica É o que eu quero saber Canal? É O que é isso? Daqui para a frente vais ver Querem o quê filho? Que eu não a vi O que eu disse? Sim, querido Disse que ela daqui para a frente vai ver o que é que é canal Se você está a olhar para a frente Se tivesse a olhar para lá ficava um bocado desmoralizado Mas olha lá, Bruno Tranquilo Que tipo de canal é que vai ser? Tipo assim, canal Playboy ou mais tipo canal Panda? Não, tem que ligar a televisão e ver Ficar agarrados ao programa para ver Como você vai ficar agarrada a Jéssica? Talvez, talvez Ai, lambeou os lábios Exato, mas estão com um projeto ou não? Vocês têm que Na verdade tem que Nasceu um belo segredo Vocês têm que proteger, não é? Jéssica Tem que encontrar uma estratégia Para fazer acreditar aos vossos companheiros Que está aí a nascer uma bela história de amor Se não o vosso segredo morre Já combinaram alguma coisa? Não Eu estou a esperar que Venham aqui bater A quem? Ao Bruno? Aqui no botão Venham bater no botão? A adivinhar que é para se livrar do Bruno, é isso? Não, é outro segredo que eles são desconfiados Está bem, mas o que eu quero saber É qual é a estratégia Para fazer acreditar aos vossos companheiros Que se está a formar aí uma linda história de amor Vai ser difícil Vai ser difícil Mas vai ser assim uma linha Eu acho que o Bruno gosta mais daquela Anda cá Abraços e beijos E a Jéssica se calhar gosta mais daquela linha Cuchi-cuchi Apsu Apsu Será? Porquê que não olham um para o outro? Normalmente Eu olho, olho para ela tranquilo Ele olha, não é? Combinem-se lá com uma estratégia Que a gente não os ajuda Isto é uma desgraça A gente... Temos de pensar nisso Temos Tem que falar... Oh Bruno, não falo para dentro, filho Logo agora, porque falo para fora Não, falo para fora Diga lá como é que vai ser Temos de pensar nisso os dois ainda Ah, não querem ajuda Está aqui público Podem ajudar Queremos ajuda Eu quero ajuda A Jéssica está... Socorro, socorro Eu tenho medo do Bruno Ina, você não sabe da melhor É que esse rapaz tem uma arma secreta Bruno, já lhe contou Das feromonas vegetais Do quê? Do quê? Feromonas vegetais Esse rapaz é carregadinho Das feromonas vegetais Que são assim... Conte-lhe Bruno Diga-lhe o que é a feromona vegetal Acha que eu posso dizer? Não, pode não dizer já Mas pode depois dizer É um trunfo que tem, não é? É uma... Não, mas por acaso Por acaso não tenho cá nada disso Não preciso Não? Não Acha que é... Oh Jéssica, não faça essa cara querida E me deu uma... Pode só rapaz Alguém tem aqui alguma sugestão Para... Para ajudar... Alguém tem uma... Um beijo, um abraço Um abraço, um beijo Mudar de par Quem é que disse isso? Ninguém disse As pessoas estão a dizer um abraço e um beijo Querem ver? O quê? Ah... Querem... Não é preciso ser na boca querida Pode ser numa orelha Bruno Ai não Mostre-nos que é aquele homem É preciso, eles não estão aqui Ah, mas sou cá eu E está cá muita gente E muita gente em casa a ver Bruno, por favor Mostre lá que é um homem das mulheres Um homem experimentado Como você já me contou Ih, experimentado Isto tão achoso Posso dar um beijo? Ah... Ah... Eu estou... À tensa... Diga querida Estão eles meus pais? Não, não, não quiseram Vir porque não... Estou muito aflitos com... Por causa do Bruno Não a brincar, estou a brincar, não posso ter, querida. Ok. Mais beijinhos para eles. Isso pode ser. Mas não quer dar beijinhos ao Bruno, não? Já agora dei-lhe um beijinho também numa orelha. Numa orelha não, então... Então, no nariz, dei-lhe um beijinho na ponta do nariz. Dei-lhe na bochecha aí. Dei-lhe a mãozinha. Mãozinha. Dê lá a mãozinha, rapaz. A mãozinha não é nada, só a mão. Vá, dá-me lá a mão. Bom, vocês entraram nos dois livros que lheu os passarinhos. Eu com esperança que vocês começassem com as pombinhas a arrolhar, a arrolhar. Mas já vi que isso vai andar a engalinhar um com o outro, não? Será? Bom, como os habitantes da casa... Vamos lá, a organizar-nos. Como os habitantes da casa andam o seu amigo Rui e outros, não é, Sr. Bruno? Pois, pois. Você anda muito apagadinho, Bruno. Agora isso não tem nada a ver com a Jéssica. Anda muito apagadinho, meu filho. Então, está debaixo do braço do Rui. Você não precisa, você é que dá canal. Não precisa do canal dos outros, não é? Ou seja, tem que estar mais animado. Sim, promete? Não consigo ouvir-te repetido. Estou a dizer que tem que estar mais animado, onde sempre debaixo do braço do Rui. Ah, não, não, tranquilo, tranquilo. Não, nada, tranquilo, tem que se agitar. Sim, prometido? Bom, eu ia dizer, como os vossos companheiros estão todos a suspeitar de tudo e mais... Ai, continua de uma ondada tão linda... Continua a suspeitar de tudo e mais alguma coisa... Eu decidi chamar, dizer... Vocês podem dizer uma mentira. Podem dizer que eu chamei aos dois porque desconfio que o Bruno tem dois amores. Uma loura, outra morena. Não é? A morena. A Três a viu isso, a gente no karaoke. Claro. Cantavam tão mal, meu Deus, tão mal. Ai, não cantei. Mas enfim, portanto, a loura, a Jéssica, a morena, a Joana, que nós já vamos chamar. Portanto, o Bruno vai se manter aí no confessionário. A Jéssica vai lá para dentro e vai se lhe perguntar... Sim, querida. Se lhe perguntarem, então, porquê que ela te chamou? Ah, porque ela acha que o Bruno está apaixonado ou por mim ou pela Joana. Está? Tem que disfarçar o vosso segredo. Estamos combinados? Sim. Sim. E está mais entusiasmado de estar aí no confessionário com a Jéssica ou com a perspectiva de vir aí a Joana? Gosto das duas por igual. São boas amigas. Os filhos são boas amigas. É como se fossem irmãs, não é, querido? Já eu não sei se há tanto tempo. Jéssica, vá-se lá embora, filha. Beijinhos. O Bruno ainda fica. Vai embora. Agora. Que linda que ela é. Oh, Bruno. A voz se espelhou bem. Tchau, Jéssica. Tchau, querida. Olhe, Bruno, não se esqueça que a Joana não pode saber nada sobre o segredo, certo? Portanto, vamos ser cúmplices e realmente vender esta história à Joana, que você é como o Marco Bruno Paulo e que tem dois amores. Com centro de destaque, eu já volto ao confessionário. E já lhe trago a Joana, está bem? Ok, ok. Então, até já vá. Até já, beijinho. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.